Desculpa, eu só peguei, um abraço Galera É da hora Rolêzão top demais Só que assim O que eu indico pra vocês É vocês subirem de carro Que eu acho que pode subir de carro Você paga uma taxa, né Pra você subir de carro Depois eu vou ver certinho lá Vou perguntar lá se Se realmente dá pra subir de carro E se de repente der pra subir de carro Você pode parar nesses lugares Nesses acostamentos aqui Onde não atrapalha o trânsito E a hora que você Vê aqui, você para e você dá uma caminhada Aqui, né, dá uma caminhada Na beira do rio Que tem várias entradinhas Por exemplo, parou aqui Você pode descer aqui E dá pra você Apreciar aqui Essa natureza O rio Dá pra tirar foto Postar no Instagram Tudo mais Tá? Eu não aconselho Eu vim a pé É o que eu quis me aventurar um pouco, né Então eu vim a pé Pra ver um pouco aí Chegar mais um contato mais de perto Aqui com a natureza E tal, né Mas Eu Vou falar pra vocês É cansativo, tá É muito cansativo Mas Vale a pena Vale a pena Então se você Não tá afim aí De De cansar Quer vir no conforto No ar condicionado Sem fadiga Sem canseira Então vem de carro Mas eu recomendo Esse lugar aqui Que é top demais É muito legal Vai tá na descrição aí, tá galera Vou deixar na descrição E você que não é inscrito aí Galera Se inscreva aqui no canal E Porque o canal é isso aqui, ó A gente vai conhecer o Japão junto Eu não conheci esse lugar Tô conhecendo hoje Eu aproveito aí Tô trazendo vocês aí Junto pra conhecer esse lugar Tá? Beleza? Então é isso aí, galera Aproveita aí E já ative as notificações Que sempre quando eu postar os vídeos aí É O YouTube vai te recomendar Beleza? Olha que lugar top Ó, pra dar uns pulos Aqui dá pra dar um mergulhão da hora, mano Ó Tá vendo? Tá vendo que eu tô Eu tô Eu tô Eu tô meio fadigado, né? Porque eu tô andando a pé Já faz mais Quase uma hora que eu tô andando É A tiazinha falou que é uma hora Mais ou menos, né? De caminhada Só que ela falou Acho que ela falou Que é uma hora Mas andando no pique Opa, ó o carro Andando no pique Diretão, né? Cara, que susto Que eu fiz agora com o carro, mano Aí, ó O cara vai, ó Tá vendo? Ela falou que é uma hora Mas é no pique Sem ficar parando Igual eu tô parando Eu parei Entrei lá embaixo Na água Deu um mergulhão Ralei o joelho Eu ralei É, não é mentira não, ó O lugar é raso aí, ó Ralei o joelhão lá, mano Meu Deus do céu, velho Tá vendo? Eu errei o cálculo Eita, nós Eu fui Eu fui dar um pulo lá Só que era raso o bagulho Aí eu ralei o joelho lá Mas de boa Ah, o joelho não É canela, né? Mas de boa, de boa Tá valendo É isso aí E já faz mais de uma hora Que eu tô caminhando aqui, meu Você é louco Venha no conforto do seu carro Ar-condicionado Né? Sentadão Né, não? Ouvindo uma música Ó, se você quiser Assistir o YouTube Vai assistindo o Zuzo Yama Né? As aventuras aí Que ele faz Tá ligado? E vem de boa Aí, ó Depois você para ali No estacionamento Por exemplo Aqui, ó Dá uma parada aqui Desce do carro Vem aqui na beira Pô, dá pra descer? Aqui não dá pra descer Então você desce Um pouquinho mais pra baixo Lá Que lá tem uma descida Aí você desce Pá, dá uma olhada, né? E assim vai Beleza? Você não vai querer Vai descer daqui também, né, mano? Né? Dá um pulo aqui depois Entendeu? É isso aí Vem de carro, velho É bem mais fácil De moto é melhor ainda Eu podia ter vindo de moto hoje Só que, nossa Tá muito quente, cara As pernas queimam tudo Com o calor do motor Isso é louco É isso aí Vamos continuar Que eu acho que ainda Falta muito pra gente chegar Beleza? Segue o vídeo aí, ó É nóis Não, galera Isso aqui tá me intrigando, velho Será que essa árvore aqui Ela tá realmente Segurando Essa pedra, velho Porque não Ah, não Agora eu vou fazer um vídeo aqui Vou dar uma focada nessa pedra aqui Pra vocês pensarem comigo, mano Olha o tamanho dessa pedra, mano Olha como que ela tá Tá vendo? Ó É uma pedra Isso aqui é uma pedra muito gigante E tem essa arvinha aqui, mano Será que se cortar essa árvore aqui Essa pedra vai rolar, velho? Eis a questão, mano Ó, porque, meu Mano É, me explica esse negócio, velho Não é não? Olha só, velho Eu vou subir aqui Eu quero mostrar essa pedra Do outro lado dela também Porque, mano Velho, é a lei da física, velho Nada explica isso, velho Porque ela tá pra cair, velho Só que a árvore tá segurando ela, mano Essa árvore aqui A guerreira tá segurando essa pedra aqui, velho Só pode Deixa no comentário aí, galera Deixa aí nos comentários aí, beleza? É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto